Meu nome é Eduardo Engers, eu tenho 33 anos e faço parte do elenco da Contexto Agência de Artistas. No vasto e curioso mundo da publicidade, existem três tipos de pessoas. Os atores, os atores de São Paulo e os outros. Eu sou um ator e eu me mudo para São Paulo para gravar o seu comercial. É uma questão de ponto de vista ou talvez ponto de partida e vou mais longe. Eu corto o cabelo, faço as unhas, engordo, emagreço, enfim. O que você vê aqui, o meu corpo, o meu charme, a minha voz, são os meus instrumentos de trabalho à sua disposição. O que você vê aqui?